Gente, não faz 10 minutos que eu saí daqui, fui comprar pão e fui buscar um golinho de cachaça pro vô. Cara, ele já tá lá na área, tomado banho e com certeza ansioso pra saber se eu vou trazer a cachaça dele ou não. Eu queria dar um jeito agora de colocar lá no meu bolso, pra na hora que eu descer ele não ver. Eu esconder um pouquinho dele, pra ele fazer aquela carinha. E a cachaça? E aí eu falei, tomo aqui, seu anel, a sua cachaça. Tô tentando esconder atrás do saco de pão. O troco dá pra te pagar? Dá. Vê se dá tudo certo aí, ó. Você já pega aí, você já pegou? Já. Então pega. Ó, eu tenho um presente pra você. Isso aí. Isso aqui, cara. Agora eu tomo um pouquinho de nada aqui, ó. Vai dar uns par de dias ainda. Quantos dias? Tá muito bom, tá muito bom. Quantos dias vai dar? Faz mais de mês que eu não bebo isso aí, mano, cara. Faz uma semana. Não, não. Eu não bebi. Faz uma semana. Não, não. E não. É, sim, sim, sim. Bom, como é que tá os trocos aí? Veja aí. Acerta lá. O troco você tem com o seu dinheiro. Tá bom. Você viu o papo dele? Faz uma semana, faz um mês. Faz um mês o quê, rapaz? Faz uns 15 dias que ele passou mal aí. Eu tive que tirar a cachaça dele. Vem, é, tá sem vergonha. Dona Elza? Ô, Dona Elza. Comprei o pão ali, tá? Ó. Dona Elza fugiu. Ó o troco, ó. Não, ó. É 45 reais de troco. Não, mas é pra... Ô, vó, ó, ele falou pra me dar 25. Você fala que me deu, tá bom? E guarda isso daí. Porque se ele ver na sua mão, ele vai brigar com você. Então você já guarda aí. Não digo nada, ele vai brigar com você. Fala assim, ó, me deu e já dá tudo certo, tá bom? Olha esse, olha esse. Essas fotos. Olha aqui, gente, as fotos, ó. Deve pequenininho, sempre agarrando. Olha lá, eu agarrando, vô. Olha que legal, gente. Olha que bonito. Olha só. Eu gostava, gostava. Eu gosto dele. Vai lá, agarrando ele. Olha lá, olha lá. Eita, mas... Olha que delícia, gente. Coisa boa, viu? Coisa boa demais.